Uma partida em que o Metalúrgicos dominou amplamente o CT Amarildo, pela categoria sub-9 da Copa Gazeta. Um bom público compareceu para prestigiar os meninos. O primeiro lance que chamou a atenção ocorreu aos 4 minutos, quando Bernardo do Metalúrgicos invadiu a área e, no momento de concluir para o gol, recebeu um tranco do zagueiro e caiu. A torcida e o técnico da equipe pediram pênalti, que o árbitro Luiz Alexandre Nielsen não marcou. O Metalúrgicos era melhor e o meia Iago resolveu arriscar de longe, mas o goleiro Vinícius estava atento e defendeu com tranquilidade. A pressão era grande por parte do Metalúrgicos e o atacante Victor também bateu de fora da área. O time do CT Amarildo se defendia com todas as forças, pois o empate lhe dava a classificação para a próxima fase. O jogo continuava com o Metalúrgicos atacando e o CT Amarildo se defendendo e seus jogadores raramente passavam no meio campo. Com isso, restava ao Metalúrgicos tentar chutes de fora da área. Victor tentou de novo, mas o goleiro pegou. O Metalúrgicos continuava pressionando e o gol acabou saindo numa cobrança de falta. Aos 5 minutos, o meia Iago cobrou com força e a bola encobriu Vinícius. 1 a 0. Mesmo perdendo, o CT Amarildo não conseguia atacar e acabou levando o segundo gol, após uma confusão na área, quando o Iago aproveitou para marcar mais um. 2 a 0 para o Metalúrgicos. O meia Maurício, do CT Amarildo, teve duas oportunidades de levar perigo ao adversário, mas nas duas cobranças de escanteio, a defesa do Metalúrgicos, bem postada, afastou a bola. A última oportunidade do jogo foi do Metalúrgicos. Iago chutou de longe, a bola bateu no travessão e no rebote, o atacante Léo Fenga mandou para as redes. Mas o auxiliar marcou o impedimento. Não havia tempo para mais nada. E a partida terminou com a justa vitória do Metalúrgicos por 2 a 0. Com esse resultado, o Metalúrgicos avança para a semifinal e o CT Amarildo acabou eliminado da competição. A terceira vitória é seguida, hein, Iago? Parabéns para o time. Obrigada, a gente jogou bem e fomos aí ganhando, treinando bastante e conseguimos a vitória. E como é que foi aquela cobrança de falta, rapaz? Conta para a gente. Ah, treinando também bastante e chutar alto porque o goleiro é baixinho. O jogo foi difícil, né? Não deu para classificar. Não deu, mas a gente vai tentar ir na Gazeta que vem. Vamos ter que treinar e se preparar. No segundo jogo do dia no Papeleiro, os Santos e Metalúrgicos faziam a partida do desempate para ver quem chegaria em primeiro do grupo, com um leve favoritismo para o Metalúrgicos. E foi do Metalúrgicos a iniciativa dos primeiros ataques, como de Gabriel pela direita, que consegue escanteio. Aos nove minutos de jogo, o Metalúrgicos chega com mais perigo, com Luiz Augusto pela esquerda, mas o goleiro santista, Vitor Cardoso, sai bem do gol. O primeiro chute a gol do Santos foi só aos doze minutos, com o camisa nove Pedro, mas sem levar perigo ao gol do Metalúrgicos. Três minutos depois, o Santos quase marca, também com Pedro, camisa nove. Apesar das poucas chances reais de gol, o Metalúrgicos acabou marcando no final do primeiro tempo. A zaga Santista falha, a bola sobra para Gabriel pela esquerda, que do bico da pequena área chuta forte, cruzado a meia altura, sem chances para Vitor Cardoso. Metalúrgicos, um a zero, e fim do primeiro tempo. Apesar da vitória parcial do Metalúrgicos, o panorama do jogo não mudou muito no início do segundo tempo. E aos nove minutos da etapa final, o Santos chega ao empate. Numa troca de passes pelo meio, a bola sobra para o camisa 11, Otávio, que toca na saída de Julinho. Um a um. O Santos encontra definitivamente o caminho do gol. Logo após entrar no lugar do camisa nove, Pedro, o camisa 15, Pedro Henrique, faz excelente jogada pela direita. Dribla o goleiro Juninho e cruza rasteiro para Lucas Rocha virar o jogo aos 14 minutos do segundo tempo. Santos, dois a um. O Metalúrgicos saia pouco e tem nova chance aos 16 minutos em cobrança de falta pela esquerda, que Gabriel chuta longe do gol. Melhor em campo, o Santos liquida a partida a dois minutos do fim. Desta vez pela direita, em jogada que o árbitro dá vantagem numa falta para o ataque santista. A bola sobra para Otávio, que entra na área e chuta forte a meia altura, dando números finais ao placar. Santos, três, Metalúrgicos, um. O árbitro Everton Oswaldo Clemente dá um minuto de acréscimo e o jogo termina com o Santos em primeiro e o Metalúrgicos em segundo lugar no grupo A. Pedro Henrique, como que você avalia a partida do Santos hoje contra o Metalúrgicos? Foi mais ou menos. No primeiro tempo a gente tomou um gol de bobeira lá, mas no segundo a gente melhorou. Mas no meio. E agora o que esperar das semifinais? Vamos ir para a final, vamos ganhar. Vamos dar o nosso máximo para a gente ganhar. Esse moleque joga muita bola. É o Pelé, moleque. Bom, infelizmente a gente não perdeu o jogo. Foi uma bobeira na zaga, porque o moleque saiu atrás de nós e conseguiu fazer o cruzamento. E infelizmente o goleiro tinha saído para pegar a bola e não deu para a gente salvar o gol. Mas a gente jogou bem, lutamos até o final. Não fomos um time desses que começa a perder e fica desanimado. A derrota não vai impedir a gente não. É só levantar a cabeça, jogar bem e partir para cima dos caras para chegar até a final. Encerrando a rodada no Papeleiros, Seringueira e São Lourenço entraram em campo com chances de classificação para a segunda fase da Copa Gazeta Ouro. E o Seringueira foi logo marcando aos dois minutos. Duda fez bela jogada e Sarmon desviou para a rede. Duda levou novo perigo na sequência. Aos 13 minutos, Guina do São Lourenço disparou o chute no travessão. Na sequência, a bola sobra para o atacante Caio, que empata. O São Lourenço quase vira com Cebola, que acerta a trave. O Seringueira responde com o lateral Bruno. No final do primeiro tempo, Caio é derrubado na área, pênalti para o São Lourenço. Ele mesmo cobra e faz 2 a 1. No segundo tempo, o Seringueira dominou a partida. Aos dois minutos, o lateral Bruno cobra a falta com perfeição e empata o jogo. Na sequência, Vinícius do São Lourenço põe a mão na bola. Recebe o segundo cartão amarelo e o vermelho, deixando o São Lourenço com um a menos. A dupla Dino Sani e Duda infernizava a zaga adversária, pela defesa do goleiro Gustavo. O zagueiro Tifu conduz a bola para o ataque e serve Duda. Ele não perdoa, virada do Seringueira. O São Lourenço buscou o empate e quase conseguiu nessa cabeçada do zagueiro Douglas. Faltava o gol dele. Isaías faz bela jogada e marca o quarto do Seringueira. Após falta dura, Leiva, do São Lourenço, é expulso e tenta partir para cima da arbitragem. Após a confusão, não havia mais tempo para nada. Seringueira, classificado 4, São Lourenço, eliminado 2. Como é que esse time chega aí na próxima fase? Chega forte, né? Estreamos na Gazeta com derrota. A gente se reuniu lá no terceiro tempo. Falamos, a partir de agora, gente, é só vitória. Só vitória interessa. Tinha um jogo que passaram contra o estudante, entramos focados. Hoje começamos bem, demos uma amolecida, tomamos a virada. Mas o time está unido, é isso aí. Todo mundo conversamos no intervalo e mostramos que o Seringueira está forte na Gazeta. Marcos, o time teve um bom momento, virou a partida. O que aconteceu no segundo tempo? Apagou o time, teve a expulsão aí, que o juiz também deu uma complicada, também caiu para o nosso lado. E não teve o que fazer, porque foi perdendo o jogador principal, o nosso, né? Aí complicou a gente. Aí não tinha o que fazer mais, foi tomando uns gols besta pra caramba.